E hoje é o dia da padroeira do Brasil, da mãe, no momento de nossa grande aflição, que é a Nossa Senhora Aparecida. Ai, que espetáculo, não, gente? Fé é uma palavrinha pequena, mas o seu poder não tem tamanho. Ela conecta Deus ao nosso povo. A padroeira do Brasil é muito milagrosa. Vou contar a história dela. Vamos lá, vou tentar contar direitinho, tá? Tenho que ler, né, gente? Há duas fontes sobre o achado da imagem que encontraram no arquivo da Cúria Metropolitana de Aparecida, anterior a 1743, e no arquivo da Companhia de Jesus em Roma. A história é registrada pelos padres José Alves Vilela, em 1743, e João de Moraes Aguiar, em 757, cujos documentos se encontram no primeiro livro do tombo da paróquia de Santo Antônio de Guaratinguetá. Segundo os relatos, ela apareceu na segunda quinzena de outubro de 1717, quando Pedro Miguel de Almeida, Portugal, e Vasconcelos, Conde de Assumar, e governante da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, estava de passagem por uma cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, durante uma viagem até Vila Rica. O povo de Guaratinguetá, ele resolveu dar uma festa, em homenagem a Dom Pedro. E apesar de não ser temporada de pesca, os pescadores lançaram seus barcos no rio Paraíba, com intenção de oferecer peixes ao conte. Os pescadores, Domingos, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, rezaram para a Virgem Maria e pediram a ajuda de Deus. Após várias tentativas infrutíficas, chegaram ao porto de Itaguaçu. Eles já estavam desistindo da pesca, quando João Alves jogou a sua rede. E, ao invés de peixe, apanhou o corpo de uma imagem de Virgem Maria, sem a cabeça. Lançou a rede novamente e a cabeça veio, que foi envolvida em um lenço. Após terem recuperado as duas partes, a figura da Virgem Aparecida teria ficado tão pesada que eles não conseguiam mais nem movê-la. A partir daquele momento, os seis pescadores apanharam tantos peixes, tantos peixes, que se viram forçados a retornar ao porto, uma vez que o volume da pesca ameaçava afundar as embarcações. Essa foi a primeira intercessão atribuída à santa. Legal, hein, gente? Durante os 15 anos seguintes, a imagem permaneceu na residência de Felipe Pedroso, onde as pessoas se reuniam para orar. A devoção foi crescendo entre o povo da região e houve relatos de milagre por aqueles que oravam diante da santa. A soma do seu poder foram se espalhando de tal maneira, diversas vezes as pessoas que à noite faziam diante delas orações, diziam que viam luzes de repente apagadas, depois reacendiam sem nenhuma intervenção humana. Logo, já não eram somente os pescadores que vinham rezar, mas também muitas outras pessoas da vizinhança. Então, foi lindo, né? Isso 15 anos depois. Assim, por volta de 1734, o vigário de Guartimetá construiu uma capela no alto do Morro de Coqueiros, adepta à visitação pública, em 26 de julho de 1745. Quem ajudou a levantar foi o filho de Felipe Pedroso, que não aprovava o local escolhido, pois considerava o mais cômodo para os fiéis uma região próxima ao povoado. No dia 20 de abril de 1822, em viagem pelo Vale do Paraíba, o príncipe regente do Brasil, Dom Pedro I, e sua comitiva visitaram a capela e conheceram a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Dom Pedro tinha um compromisso público visitar a capela de Nossa Senhora Aparecida, hoje o município de Aparecida. Tratava-se de um importante ponto de peregrinação católica, pois o pequeno templo havia sido erguido justamente para abrigar a imagem da santa, que depois fora proclamada a padroeira do Brasil. Resulta e conta que em antigos relatos afirmam que Dom Pedro tinha realizado na igrejinha e feito uma promessa. Se tudo corresse bem, ele faria de Nossa Senhora Aparecida a padroeira do Brasil independente. Na realidade, depois de se tornar o imperador, Pedro I escolheu São Pedro de Alcântara como padroeiro. O número dos fiéis não parava de aumentar. E assim, em 1834, foi iniciada a construção de uma igreja maior atual, Basílica Velha, sendo solenamente inaugurada em dezembro de 1888. Coroa de ouro e manto azul. Em 6 de novembro de 1888, a princesa Isabel visitou pela segunda vez a Basílica e ofertou à santa, em pagamento, uma promessa feita na sua outra visita, uma coroa cravejada de diamantes e rilbis, juntamente com o manto azul ricamente ornado. A coroação foi feita com todas as pessoas, com o anúncio apostólico. A celebração foi feita e dirigida por D. José Camargo Barros no dia 8 de setembro de 1904, com a presença do presidente da República, na época, Rodrigues Alves. No dia 29 de abril, nossa, no meu aniversário de 1908, recebeu o título de Basílica Menor Sagrada a 5 de setembro de 1909 e recebendo os ossos de São Vicente Marte, trazido de Roma, com a permissão do Papa. Em 17 de dezembro de 1928, a vila que se formara ao redor da igreja, no alto do Morro dos Coqueiros, emancipou-se politicamente de Guaratinguetá e se tornou um município, vindo a chamar Aparecida, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi proclamada Rainha do Brasil a padroeira principal no dia 16 de julho de 1930, por decreto do Papa Pio XI. A imagem já havia sido coroada anteriormente em nome do Papa Pio X, por decreto da Santa Fé em 1904. Pela Lei 6.802 de 30 de junho de 1980, foi decretado oficialmente feriado nesse dia santo, que é o dia de Nossa Senhora. Na Umbanda, Nossa Senhora Aparecida é descentralizada com o Richá Oxum, dona da feminilidade, dona da maternidade, dona da... que cuida das crianças. Perfume, Jorge, todo mundo dá perfume pra ela, espelho, coisas bonitas, bijuterias, a bebida é champanhe, isso é na Umbanda, né? A comida é banana, pirão e quendinho, chacra umbilical, as cores, é lógico, ele é dona da maternidade, as cores, azul claro, rosa e amarelo, comemoração, 12 de outubro e 8 de dezembro, dia da semana, sábado, corpo humano, órgãos reprodutores, ervas, dinheiro em penque e jasmim, metal ouro, pedra topázio, essência, lírio da rosa amarela, planeta, Vênus e lua, quesila, não pode, filha de Oxum, abacaxi e barata, ela odeia barata, saudações, oroiê, oroiê, mamãe Oxum, oiê, e pontos da natureza, cachoeiras e rios, e eu vou passar pra vocês, alguns, o ritual pra engravidar, de Nossa Senhora Aparecida, tá? Alguns rituais vão estar hoje no meu site, tá bom? Um beijo pra vocês.